Olha só quem tá chegando, é o passinho do Meia Cinco pra alegrar nossa festa. É Meia Cinco, é Flávio Dino, é Lula, é Rubens, vem com a gente! Vem, 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 vem gente de todo lado, chega junto, vão nessa, o Rubens tá estourado. Lá vem, lá vem, não tem pra mais ninguém, tô com Flávio, tô com Lula, vem pra cá você também. Vem, 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 vem gente de todo lado, chega junto, vão nessa, o Rubens tá estourado. Lá vem, lá vem, não tem pra mais ninguém, tô com Flávio, tô com Lula, vem pra cá você também. Passinho do Meia Cinco, passinho do Meia Cinco, todo mundo agarradinho no passinho do Meia Cinco. Passinho do Meia Cinco, passinho do Meia Cinco, todo mundo agarradinho no passinho do Meia Cinco. Rubens é Meia Cinco, Flávio Dino é Meia Cinco, Lula é Meia Cinco, eu sou Meia Cinco. São Luís é Meia Cinco, todo mundo é Meia Cinco, nosso prefeito é Meia Cinco, eu sou Rubens Meia Cinco. Rubens é meia cinco, Flávio Dino é meia cinco, Lula é meia cinco, eu sou meia cinco, São Luís é meia cinco, todo mundo é meia cinco, nosso prefeito é meia cinco, eu sou Rubens meia cinco. É todo mundo com Rubens, é o passinho meia cinco, é Lula, é Flávio Dino, é Rubens meia cinco, vem, 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 vem. Vem, 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 vem gente de todo lado, chega junto, vamos nessa, o Rubens tá estourado. Lá vem, lá vem, não tem pra mais ninguém, tô com Flávio, tô com Lula, vem pra cá, você também. Vem, 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 vem gente de todo lado, chega junto, vamos nessa, o Rubens tá estourado. Lá vem, lá vem, não tem pra mais ninguém, tô com Flávio, tô com Lula, vem pra cá, você também. Passinho meia cinco, passinho meia cinco, todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco, passinho meia cinco, passinho meia cinco, todo mundo agarradinho no passinho do meia cinco. Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho, não passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco É meia cinco, o Rubens é meia cinco Passinho do meia cinco, passinho do meia cinco Todo mundo agarradinho, não passinho do meia cinco Passinho do meia cinco, é meia cinco Tá gostoso, é meia cinco, o Rubens é meia cinco Passinho do meia-cinco, passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Passinho do meia-cinco, passinho do meia-cinco Todo mundo agarradinho no passinho do meia-cinco Rubens é meia-cinco, Flávio Dino é meia-cinco Lula é meia-cinco, eu sou meia-cinco São Luís é meia-cinco, todo mundo é meia-cinco Nosso prefeito é meia-cinco, eu sou Rubens meia-cinco São Luís em peso tá no passinho do meia-cinco Se bora com o Flávio Dino Chega, chega, chega Passa no meio assim, passa no meio assim Todo mundo agarradinho no passinho do meio assim